Em Belo Horizonte, uma empresa aérea foi condenada a pagar mais de 10 mil reais de indenização a uma passageira que teve um instrumento musical danificado durante um voo. Milhões de pessoas circulam diariamente pelos aeroportos de todo o Brasil e muita gente já enfrentou problemas antes, durante ou depois do embarque. Flávia, por exemplo, ficou sem as malas ao trocar de avião na viagem de volta da Argentina. Segundo ela, ao chegar em Brasília, todos os passageiros do avião se depararam com o mesmo cenário. Foi um caos. Todo mundo entrou numa fila para fazer reclamação, dizer quantas malas tinham ficado no Uruguai, muita gente revoltada, pessoas até um pouco violentas e mal educadas. A gente se sente super desrespeitado. Às vezes pela companhia aérea não ser brasileira, eles não têm o mesmo cuidado com o Código de Defesa do Consumidor que outras companhias têm. Flávia nem procurou o juizado do aeroporto porque o problema foi resolvido diretamente com a empresa, mas vários passageiros vão atrás dos direitos nesses locais. Para se ter uma ideia, nos três primeiros meses deste ano, mais de 6 mil passageiros foram atendidos nos juizados dos aeroportos de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Cuiabá. Só na capital do país, 1.453 pessoas procuraram auxílio. Os juizados do Rio receberam a maior demanda, mais de 3.200 registros. De acordo com este servidor que trabalha no juizado do aeroporto de Brasília, as principais reclamações estão ligadas a atrasos e cancelamentos de voos. Ele esclarece ainda que qualquer pessoa pode ir até o local para tentar resolver um problema, desde que se trate de uma relação de consumo. O passageiro se apresenta aqui ao posto, conta o problema para qualquer servidor que estiver aqui atendendo, que vai entrar em contato com um preposto da companhia. Isso é feito na hora, por telefone, e aqui mesmo é feita uma das duas audiências que compõem o rito do juizado especial. É feita a audiência de conciliação. Se a conciliação for frutífera, ótimo, não é lavrado nenhum termo, nada, é tudo na oralidade mesmo. O passageiro já sai daqui ou com o voo remarcado, ou com a acomodação feita, ou em doce em outra companhia, já sai com o problema resolvido. Se não houver acordo, o passageiro desejar ingressar com a ação com outra companhia, é feita a redução a termo, nós remetemos para o nosso cartório. E numa média de uns dois a três meses, já está saindo sentença desse processo. E quando não há acordo entre as partes, o caso pode ir parar na justiça. E foi exatamente o que aconteceu em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, a justiça condenou a empresa aérea Gol a pagar a uma estudante de música 13 mil reais de indenização por danos materiais e mais de 3.300 por danos morais. A autora da ação teve um instrumento musical danificado durante um voo. Ela teria tomado todos os cuidados necessários e a empresa concordado em fazer o transporte. Mas ao chegar ao destino, a estudante percebeu o dano e decidiu entrar na justiça. A empresa aérea Gol informou por meio de nota que só vai se manifestar nos autos do processo. E aí E aí E aí E aí